salve galerinha do youtube vamos continuar com nossas aulas de eletrônica digital a gente vai estar vendo agora o flip flop jk com set reset né rs mas tem um probleminha aqui que eu esqueci de mostrar como é que ele é né a gente vai trabalhar bastante com ele então é bom a gente entender bom esse aqui é o flip flop será tudo aqui ele é uma let normal aqui a gente pode estar vendo né um alert e aqui a gente tem o flip flop jk com enable o j e o k eles vão estar dependentes do enable né para setar ou resetar um um bit e o alert ela vai estar resetando ou setando independente do do enable tanto faz ele tá ativado 01 ela vai continuar funcionando que ela tá aqui na frente né então vamos ver como é que é isso belezinha aqui eu vou resetar tem zero e que um invertido né que linha se eu ver aqui e setar um bit vai normal né zero aqui e receta ele vai para zero joinha já aqui no jk se eu colocar um bit aqui ó não vai mudar nada a end tá bloqueando né quando ela tiver um zero ela não vai deixar passar o sinal então aqui a gente ativa e agora sim o dado vai poder ser setado estando independente daí do enable se eu setar os dois bits comum a gente vai ter aquele probleminha lá de duas condições idênticas né isso não pode acontecer mas a gente vai essa parte a gente tem que tratar por fora beleza belezinha então agora a gente já viu como funciona o jk set reset vamos ver agora ele em bloco como funciona em bloco joinha aqui eu vou colocar um large state a mesma coisa de eu colocar isso aqui em 1 aqui nesses pinos seria colocar ele a positivo né no positivo então vou colocar positivo aqui que é o sinal do positivo e vou manter o j e o k em positivo agora vou dar um play e a gente viu que com 0 que está em 0 que barra está em 1 está invertido né o que tem aqui ao contrário ali se eu clicar e sair do 0 para o 1 a gente seta o bit para poder tirar para poder resetar ele tem que trocar do 0 para o 1 e a gente vai utilizar isso para fazer um contador contador binário a gente viu como funciona o sistema binário né com a contagem agora a gente vai fazer automaticamente aqui com o nosso contadorzinho vou fazer um de 4 bits aqui tá colocar o q barra do primeiro flip flop no clock do segundo e assim eu vou fazer com todos q barra com o clock do seguinte jóia jóia agora vamos fazer um teste para ver como fica o nosso flip flop então todos em 0 quando ele passar do 0 para o 1 o flip flop vai trocar de estado vai subir 1 aqui vai ser o nosso primeiro belezinha foi em 0 quando ele subir de novo ele vai trocar de estado aqui vai para 0 e aqui vai para 1 quando ele vir para 1 ele vai trocar e vai ser o nosso segundo jóia jóia agora ele vai trocar novamente vai vir para 1 e vai ser o nosso terceiro quando eu passar de 0 para 1 agora quando eu passar de 0 para 1 ele vai trocar de estado vai para 0 esse aqui vai receber 1 vai trocar de estado vai para 0 e esse aqui vai trocar de estado vai para 1 vai ser o nosso quarto jóia dessa forma ele vai contando todos os bits até o último então é jóia o que vai acontecer quando ele chegar no final 1 10 11 e agora todos vão passar para 0 e a gente vai ter aqui o carryout vai ser o o sinal extra vai dizer que todos os bits já foram preenchidos uma vez é o nosso resto então se eu ligasse mais flipflops a gente ia ter que eu fiz só 4 meio byte a gente coloca mais 4 vai dar 1 byte inteiro dessa forma a gente consegue passar os dados serialmente nessa configuração aqui é apenas um contador então começa tudo novamente 1 2 3 4 binário 5 6 7 8 utilizando flipflop JK agora eu vou ligar o reset deles o reset vou colocar um valor qualquer aqui quando eu clicar no reset zera tudo e o set deixa eu selecionar tudo aqui então novamente vou colocar um valor qualquer reset aqui zero agora se eu quiser colocar todos em um é só setar olha que bacana reseta e seta toda a sequência de bits bom agora eu vou para finalizar aqui eu vou catar um um display bcd para a gente brincar aqui ele vai fazer a conversão dos valores binários para valores decimais na verdade é hexadecimais depois eu vou explicar direitinho então lá tudo zero nosso display mostra zero quando eu colocar o primeiro bit vai dar o número 1 zera quando eu colocar o segundo bit número 2 olha que bacaninha a gente já fez um leitor para o display 7 o oitavo bit que eu falei 9 agora vai dar um probleminha depois do 9 o que vai vir tem a letra A porque esse display ele é hexadecimal depois ele vai contar até 16 então depois vai ser A vai ser B C D o E e o F que são todos os 4 4 bits vai dar 16 né quando eu colocar aqui de novo ele vai voltar para o 0 se eu setar se eu tirar se eu setar vai para o F que é o 16 se eu resetar vai para o 0 bacaninha aqui já temos um contador contador binário com um display decimal hexadecimal na verdade né e é isso aí espero que o pessoal tenha gostado aí até a próxima galera inscrevam-se no canal quem gostou dá um like e até a próxima